Reconquista Passo a passo o caminho é duro Temos muita história mas ainda mais futuro Conto com dificuldade em cada jornada Sofrida a glória da vitória tem que ser bem nutrida Na reconquista do que é nosso por direito Que eu não fico por fazer o que podia ter sido feito Se queres a nossa força sabes que estamos contigo Em casa ou fora nós somos o eterno abrigo Sabes que estamos contigo Nós somos o eterno abrigo Ouve a nossa voz O querer de todos nós A fé que não se explica Carrega bem fica Carrega bem fica Ouve a nossa voz O querer de todos nós A fé que não se explica Carrega bem fica Carrega bem fica Ouve a nossa voz O querer de todos nós A fé que não se explica Carrega bem fica Carrega bem fica Ouve a nossa voz O querer de todos nós O querer de todos nós Manto o sagrado é peso pesado Manto o sagrado é peso pesado Não o carregas sozinho Em cada esquina há um vizinho Sente o carinho Do algarve até ao minho O vermelho pinta a tuga E é isso o teu colinho Na reconquista do que é nosso por direito Que eu não fico por fazer o que podia ter sido feito Se queres a nossa força sabes que estamos contigo Em casa ou fora Nós somos o eterno abrigo Sabes que estamos contigo Nós somos o eterno abrigo Ouve a nossa voz O querer de todos nós A fé que não se explica Carrega bem fica Carrega bem fica Ouve a nossa voz O querer de todos nós A fé que não se explica Carrega bem fica Carrega bem fica Ouve a nossa voz O querer de todos nós A fé que não se explica Carrega bem fica Carrega bem fica Ouve a nossa voz O querer de todos nós A fé que não se explica Carrega bem fica Carrega bem fica Ouve a nossa voz O querer de todos nós Até que não se explica, carrega bem fica, carrega bem fica Ouve a nossa voz, o querer de todos nós, o querer de todos nós Carrega bem fica, carrega bem fica